Fala pessoal, estamos aqui agora para mais um vídeo aí, dessa vez chegando na cidade de Aparecida, interior de São Paulo. Estamos aqui na rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, Rio São Paulo, já dentro do município de Aparecida. A cidade de Aparecida está localizada aproximadamente aí 170 quilômetros da capital de São Paulo e não é novidade para ninguém, ela é conhecida aí como a capital da fé. Todos os anos aí, milhares e milhares de fiéis vão até a cidade para fazer orações e visitar a igreja, que é a maior basílica do Brasil aí. E aí é que agora a gente começa a entrar dentro da cidade. Logo de cara, já saindo da Dutra, a gente tem já a vista da da Basílica. Então saindo aqui, a gente já consegue visualizar a Basílica. E logo depois aqui do portal de entrada, a gente já, à esquerda, já tem o estacionamento. Porém, eu vou pegar uma estradinha, uma rua aqui do lado aqui, para poder mostrar um pouquinho de outras partes da cidade antes de ir lá para Aparecida. É um vídeo meio curto, eu passei lá muito pouco, então só para mostrar um pouquinho a Basílica Velha e a Basílica Nova. Então aqui, a maioria desses prédios do lado esquerdo são hotéis, né? Então predominantemente uma economia que é toda baseada no turismo. E aí, o que não pode faltar são hotéis, né? Hotéis aí que aproveitam as várias excursões que tem, né? Que o pessoal faz aí de todo o Brasil. E aí, precisa ter essa infraestrutura para conseguir comportar a quantidade de pessoas aí. Muitas pessoas conhecem Aparecida como Aparecida do Norte, né? O correto, o correto mesmo é só Aparecida, né? No estado de São Paulo. Porém, as pessoas têm ainda aquela questão de estar falando, ah, vamos em Aparecida do Norte. Esse nome Aparecida do Norte, andei dando uma pesquisada, ele foi em razão da construção de uma estrada de ferro do Norte, né? Que aí, popularmente, né? O pessoal agregou o nome da construção da ferrovia aí de ferro do Norte com a cidade de Aparecida. E aí, juntaram as duas, numa única, num único nome aí, ainda é conhecida até hoje, né? Se você falar Aparecida, algumas pessoas ainda, afinal, Aparecida do Norte. Bom, então, basicamente, a cidade aí cresceu em volta do turismo religioso, né? E esse turismo religioso vem desde quando foi encontrado, na verdade, né? A imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida lá em 1717. E aí, com o tempo, isso aí foi criando uma fé, as pessoas foram se devocionando com a santa, e aí, né? Criou-se tudo isso que a gente tem hoje na cidade aí de Aparecida. É... O número aí crescente desses fiéis, hein? Implicou, então, numa construção de uma uma igreja bem maior, né? É... Porque a antiga Basílica Vélica, na qual a gente vai passar agora, daqui a pouquinho, a gente vai passar bem do lado dela, já não comportava muito, né? As pessoas. E aí, houve a necessidade de construir uma igreja maior, que é a igreja da Basílica, ou Basílica Nova, né? É... Então, aqui a gente subindo já, logo aí a gente já vai encontrar aí a Basílica Velha, que foi inaugurada em 1888. Então, tá aí, ó, esse prédio amarelo aí, né? Que já é a Basílica Velha. E aí, aqui é tudo comércio, hotéis, restaurantes... Então, assim, é o movimento, né? Gira todo em torno... Da... Da... Da fé, da religião aí. E aí, aqui eu dei uma paradinha rápida, pra pegar uma informação, e aí já logo saímos. Pra poder ir pra igreja aí, pra Basílica Nova. Então, aí, a maioria dos fiéis aí na rua, aí, já indo pra poder pegar a missa. Lembrando que a gente tá numa época ainda de pandemia. E aí... Ainda existem algumas restrições, né? E essas restrições precisam ser seguidas aí, e aí as pessoas têm que se... Organizarem, né? Em função disso tudo aí. E aí, aqui tudo, essa rua descendo, continua comércio, continua hotéis, né? Ainda tem pouca pessoa na rua, porque tá bem cedo, né? 7h47 aí da manhã. Mas isso por volta de meio-dia, uma da tarde, fica muito cheio de pessoas. Né? O pessoal aí fazendo compra, comprando uma lembrancinha pra levar pra... Pra casa. E... E levar pra alguns parentes, né? Imagens, ter... Produtos aí de devoção aí. E aí, agora a gente tá voltando, né? Existem outras opções de voltar, pessoal, pra poder ir pra... Pra Basílica. Porém, eu optei essa aqui por causa do... Eu queria pegar a missa lá no horário. Legal. E aí, se eu pegasse as outras ruas lá, elas têm um pouco de mais de movimento. Eu poderia pegar engarrafamento. E aí, a gente vai indo, né? Repare assim, que... Tem uma parte da cidade que não é muito legal, né? É meio estranho assim, não é muito bonito. É... O que é legal mesmo é toda a parte lá próxima à Basílica, né? Ou a passarela... Aparecida aí, ela tá... Ela é margeada pelo rio Paraíba. Né? O rio Paraíba do Sul. É... E foi até nesse rio aí, onde a imagem foi pescada, lá em 1917. E aí, agora a gente tá indo para a Basílica. Por enquanto, tudo bem tranquilo no... Com relação ao trânsito, né? Andar na cidade, preferencialmente... Deixar o carro no estacionamento lá da Basílica, que cabe muito, muito carro. E... É... Andar a pé. Né? Passa menos... Tem menos problema, tem menos dificuldade, né? E fica mais garantido o carro ficar guardado lá. Porque andar dentro da cidade com o carro, procurar vaga e tudo mais... Pode ser um pouco mais... É... Chato. Então, como... Como dica aí, deixe o carro lá direto na Basílica e anda tudo a pé. Né? Até para poder aproveitar as opções aí que vai dar aí. Para você poder conhecer. Né? Então... Um tempo de Aparecida, você pode conhecer lá o complexo turístico lá. Né? Do Porto Itaguaçu, né? Que tem um local agora que foi inaugurado recentemente. Você pode ir da Basílica Velha até o local aonde supostamente foi pescado a imagem, né? De Aparecida. Então, assim, tem um local específico para se fazer uma caminhada, onde tem várias passagens bíblicas no local. Então, muito bacana. Né? Tem o Morro do Cruzeiro, que dá para ir com um bondinho, né? Um teleférico. E tem a Passarela, né? Que é um dos cartões postais da cidade aí, que liga a parte alta da cidade, onde está localizada a Basílica Velha. E a Basílica Nova ali, que a gente já consegue ver aí no vídeo. Aqui, eu acho que eu fiz uma barbeiragem aqui nessa sinalização aqui. Eu acho que eu não podia virar para a esquerda. Mas, enfim, já virei. E aí, todo esse lado direito aí já é parte da Basílica. E todo o lado esquerdo são hotéis, pessoal. Isso, nos últimos dez anos aí, cresceu muito essa questão desses hotéis aí nessa beirada, né? Próximo à Basílica, né? E está aumentando mais ainda. E aí, aqui a gente entra oficialmente dentro do estacionamento. Hoje, aí, dia 14 de outubro de 2021, né? Na verdade, esse vídeo já foi gravado bem antes da postagem dele aqui. E aí, cobrava-se R$ 20,00 para o estacionamento, né? Ache um preço justo, você pode ficar 24 horas com o seu carro lá dentro, né? Com toda a segurança do local. Então, vale bastante a pena aí. Como a gente estava chegando bem cedo, estava bem sossegado a entrada, né? Mas, fins de semana, sábado e domingo, isso fica bem movimentado. E aí, né? Aí, aqui passando pela guarita, pelas cabines, na verdade, né? De pagamento. Lá no fundo, lá a gente já pode ver, né? Todos aqueles ambientes lá atrás, tipo... Convexos lá atrás, são lojinhas, praça de alimentação, né? Então, é um local onde o pessoal depois almoça ou faz suas compras também. Tem um polo de comércio ali. E aí, aqui a gente está oficialmente dentro do estacionamento, pessoal. Dá pra ver, ó, que cabe muito o carro. Isso aqui é só, talvez, um quarto ou um quinto do estacionamento, né? É bem organizado, tem local próprio pra deixar o ônibus, tem local próprio pra deixar o carro, né? Pra moto, tudo bem organizado aí, sinalização. Eu acho bem bacana, né? A infraestrutura aí do local. E lá no fundo, já a basílica, né? A gente estava chegando, conseguimos aí pegar a missa das 8 horas. 8 horas, acho que das 9, se eu não me engano, que era nesse dia aí. E aí, conseguimos bem aí. Então, assim, tudo organizadinho, direitinho, né? Esse é um pouquinho aí da cidade aí. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês o caminho entre a Basílica de Aparecida e a Canção Nova. Também outro local turístico aqui, religioso, na região aqui do Vale do Paraíba. Se gostou aí, dá uma joinha aí. E até o próximo vídeo, galera. Um abraço aí. Tchau. 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 Tchau.